Tá estudando pro concurso do Colégio Pedro II e tá sofrendo com raciocínio lógico? Tá pensando em desistir do concurso por conta de raciocínio lógico? Será que vale a pena, pessoal, você desistir do seu sonho por esse motivo? Hoje eu vou te mostrar que você é capaz de aprender raciocínio lógico. Se você assistir até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também, se você chegar até o final, eu vou te dar um link pra você assistir uma aula que com certeza estará no seu concurso, tudo bem? Eu sou o professor Renato Oliveira e ao longo dos meus anos, dos 15 anos no magistério, eu desenvolvi um método fácil de ensinar raciocínio lógico. Método esse chamado de método MPP e você vai conhecer um pouco dele agora. Vamos lá? Análise combinatória. Vamos lá? Pro Colégio Pedro II, é a correção do nosso quiz. Análise combinatória, uma correção do nosso quiz. Antes, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, minha página no Facebook. Show de bola? Segue lá, troca o like, sigo de volta. E também, inscreva-se no canal. Inscreva-se no nosso canal Matemática pra Passar, que sempre você vai receber notificação dos nossos vídeos que são diários. Todo dia tem vídeo novo. De domingo a quinta, oito horas da noite, sexta, três horas da tarde, sábado, onze horas da manhã. Tá legal? E não esqueça de ativar o sininho. Então, simbora lá ver essa questão. De um grupo de quatro homens, sublinhei, e três o quê? Mulheres, vou sublinhar. A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, nós chamamos de método 250. Por quê? Só de você sublinhar a questão, você já resolve 50% dela. Ué, Renato, mentira. Isso não é verdade. É verdade, sabe por quê? Só de você sublinhar, você vai identificar o que o problema quer. E 50% da questão é você saber o que o problema quer. Qual assunto que se trata. Nesse caso, você vai aprender agora. Vai vivenciar o método 250 do método MPP. Será formada uma comissão, vou separar, que essa palavra é importantíssima, com dois homens e duas mulheres. O número de diferentes comissões que podem ser formadas. Galera, separei tudo. Agora eu vou voltar no que eu sublinhei. Primeira coisa, homens são quatro e mulheres são três. Eu quero formar uma comissão, vou escrever aqui, com dois homens e duas mulheres. Olha que lindo. Quero formar uma comissão com dois homens e duas mulheres. Legal. Agora entra o método MPP. Sempre que a questão quiser formar uma comissão, estamos diante de uma combinação. Análise combinatória, combinação. Pediu para formar uma comissão, combinação. Então é muito simples. É só você fazer a combinação dos homens vezes a combinação das mulheres. Por quê? Apareceu o E aqui e o E você multiplica. Tudo bem? Sempre que aparecer o E você multiplica. Choribola? Simbora então? Vamos lá então. Vai ser o quê? Uma combinação de quatro para dois vezes uma combinação de três para dois. Choribola? Morreu. É só fazer isso. Agora, combinação, existem fórmulas. Mirabolantes. Existe uma fórmula mirabolante. Com certeza você nunca decorou na vida. E aí fica sofrendo por conta disso, né? Mas aqui no método MPP tem um macete bem legal. No método MPP é como nós resolvemos combinação. Desse jeito aqui. Eu vou te dar uns exemplos e você vai entender. Não tem nada a ver com a questão, tá legal? Fique bem claro. Combinação de seis para três, combinação de oito para quatro e assim vai embora. Olha para cá. Sempre a gente vai fazer o quê? Eu vou até aparecer aqui embaixo para você vir pegando. Vamos lá. Primeiro você tem combinação de cinco para dois. Ou seja, repete em casa. Cinco abre dois. O que é cinco abre dois? Você vai pegar o cinco e quem está antes dele. Então, cinco abre dois é cinco vezes quatro. Choribola? Eu vou botar ali em cima cinco vezes quatro. Choribola? Cinco vezes quatro. Morreu, morreu. Renato, não entendi muito bem. Se fosse cinco abre três. Vamos ver o seis aqui, olha que legal. Seis abre quanto? Três. Seis abre três. Como é que fica? Seis, cinco, quatro. Pegou? Você vem pegando o número que você está falando e vem descendo. Tudo bem? Em ordem ali descendo, óbvio que vai ser decrescente. Seis vezes cinco, vezes quatro. Tudo bem? Agora, se for oito, abre quatro. Como é que fica? Oito, sete, seis, cinco. Morreu. Faz no dedo que tu não erra, meu filho. Oito, sete, seis e cinco. Morreu. Pronto. Essa é a parte de cima. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se fosse combinação de dez para cinco. Dez abre cinco. Como ficaria? Faz no dedo aí em casa comigo. Dez, nove, oito, sete, seis. Acabou. Nunca mais tu erra. Show? Agora, a parte de baixo é muito simples. Você vai olhar para a de cima. Quantos tem em cima aqui? Dois. Vai botar dois fatorial embaixo. Quantos tem em cima aqui? Três. Vai botar três fatorial embaixo. Quantos tem em cima aqui? Quatro. Vai botar quatro fatorial embaixo. E aí você vai resolver. Tudo bem? O intuito aqui não é resolver essa parte. Tá legal? O intuito aqui é te mostrar o macete, o método. E aí a gente resolver a própria questão. Tudo bem? Então, se bora lá. Como é que fica aqui? Quatro abre dois. Como é que fica quatro abre dois? Fica quatro vezes três sobre dois fatorial, que é dois, né? Dois fatorial é dois. Vezes. Galera, olha para cá. Toda vez que os números forem consecutivos, você nem faz conta. O resultado sempre é o maior. Mas, Renato, se eu fizesse o macete no três abre dois, como é que ficaria? Vamos lá. Três abre dois. Três vezes dois. Né? Três vezes dois. Sobre dois em cima. Dois fatorial embaixo, que é dois. Aí, ó. Eu venho aqui, ó. Vai embora. Aí dá três, tá? Então, sempre que eles forem consecutivos, o resultado é o maior. Acabou. Choribola? Quatro dividido por dois aqui dá dois. Então, sobrou quem para mim? Fala. Dois vezes três, vezes três. Dois vezes três é seis. Vezes três dá dezoito. Tá aí a minha resposta. Dezoitão. Qual é o meu gabarito? Letra A. De I love o método MPP. Choribola? Então, dezoito é a minha resposta. E, nesse momento, passa um avião. Coisa linda. Não sei se vocês ouviram aí. Passou um avião. Onde eu estou gravando? Mas tá bom. É isso mesmo. Não adianta. Beleza, então, galera. Entenderam isso aí? Então, se você chegou até aqui, como prometido, eu tenho uma aula para você assistir. Tá? De um assunto que, com certeza, estará na sua prova. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você está no YouTube, se você está no Facebook, em algum lugar, tem o link do nosso curso do Colégio Pedro II. Pô, Renato. Mas é um curso. Eu quero a aula. Simples. Você vai clicar nesse link e lá tem uma aula, que é a aula demonstrativa. Lá você vai assistir uma aula do nosso curso, onde você vai ver o método MPP. E pôr mais um pouco do método MPP que você já vê aqui. Porque no curso é um método da íntegra, pensando o tempo todo na melhor forma didática para a sua aprovação. Tá? Então, clica aí e veja também os bônus que nós preparamos para vocês nesse concurso do Colégio Pedro II. Espero que vocês tenham acertado essa questão, que nós estamos trabalhando para isso. E lembre-se, toda segunda e quarta tem a questão, o quiz, nas nossas redes sociais. Terça e quinta, três horas da tarde, tem a solução. E hoje à noite, eu tenho um convite, caso não sei se você vai estar fazendo. Hoje às oito horas, vamos ter um aulão para a PEF. Então, assiste aí, cara. Tamo junto. Chorebola? Galera, um beijo. Fique ligado porque o MPP não para. Até lá. Te aguardo na aula lá do curso. Tá legal? Tô te aguardando lá. Um beijo e até a próxima aula, até o nosso curso. Até lá.